Sei que há um lugar esperando por mim Lugar onde a paz e o amor não tem fim Vou abraçar meu Pai e senti-Lo perto de mim Não irei mais chorar, não irei mais sofrer Pois Cristo com o Seu poder já venceu todo o mal Triunfou lá na cruz, deu-nos vida eterna Jesus Cristo virá resgatar o Seu povo Aqueles que esperam em Deus Preparada está a coroa de glória O prêmio eterno de Deus O nosso rei O nosso rei Sei que há um lugar esperando por mim Lugar onde a paz e o amor não tem fim Vou abraçar meu Pai e senti-Lo perto de mim Não irei mais chorar, não irei mais sofrer Pois Cristo com o Seu poder já venceu todo o mal Triunfou lá na cruz, deu-nos vida eterna Jesus Cristo virá resgatar o Seu povo Aqueles que esperam em Deus Preparada está a coroa de glória O prêmio eterno de Deus O nosso rei O nosso rei O nosso rei O nosso rei Jesus Cristo virá resgatar o Seu povo Aqueles que esperam em Deus Preparada está a coroa de glória O prêmio eterno de Deus O nosso rei 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 Legenda Adriana Zanotto